E em setembro, vai sair a nossa campanha, a gente vai estar em todos os Habibs do Brasil. Vai estar dois gordos feios lá, nos Habibs. Pois é, né? O pessoal tá sem artista pra chamar. Tá sem, tá sem, né? É, podia chamar Juliette, mas tá sem dinheiro. Não, mas é isso que eu ia falar. Você acha que quanto que é pra Juliette tirar uma foto? Tá pondo um banner, assim. Tá ganhando dinheiro aquela mina, hein? Nossa. E é chata pra um caralho. É chata, desculpa aí. Não, já falei isso. Mano, eu não assisti o BBB, então eu não sei muito. A minha parada é tipo, mano, o que que aconteceu que ela é tão sinistra, assim? Ah, eu já falei isso, cara. E eu sempre me queimo quando eu falo isso. Eu já me queimei também. Eu não consigo não. Eu não falo por mal, eu não entendo. Eu entendo, ela é chata mesmo. Eu assisti porque é o seguinte, a mina, quando ela é editada pela Globo, ela fica bonitona. Porque aí volta os momentos que ela realmente é uma menina que fala muito a verdade, é super original. E aí os caras falavam uma coisa, ela ia contra o movimento da casa. Só que, mano, o dia a dia, conviver com essa menina lá dentro era insuportável. Eu botava no pay-per-view, tinha vontade de quebrar a televisão, né? Porque a mina não para, não para de falar, quer aparecer. Aí tem coisa acontecendo no quarto, a mina quer aparecer no quarto. Aí vai, não, tem um movimento da cozinha, ela quer brilhar na cozinha. Só que aí na hora que você vai editar tudo isso, não tem como não mostrar ela. A mulher, tem tudo que é lugar. É só highlights. É só highlights, mas dentro da casa as pessoas queriam que ela se afogasse na piscina. Os caras torciam. Todo mundo que saía da casa falava, como assim, gente? Que programa é esse que vocês estão vendo? Que vocês amam essa mulher? Agora perdi mesmo o público. Desculpa aí, pode pá. Ela vai gostar da Juliette. Acho que não. Os Cactus, né? Não é o nome do Cactus. Mas ela deve ser bacana. Ela deve ser muito foda. Aproveitou a oportunidade e criou um negócio incrível. O dinheiro que essa mina deve estar ganhando. Se ela não tivesse ganho já o prêmio do BBB, ela já estava suave. Agora ela ganhou o prêmio e já vai. A ação pra caramba, né? Ah, deve ter campanha. Você acha que ela já fez 10 vezes mais que o prêmio? 10 pau. 10 milhões? É, tipo assim, 10 vezes mais. Não, 10 milhões não. Não, acho que 10 milhões... 5, 5. Não. 5 talvez. É, porque 2 ela já ganhou no programa. Uma ação dessas que ela fez com a C&A, assim, grande, gigante, que criaram coleção da menina. Caiu um, né? Eu acho que no mínimo um, um caiu na continha ali. Ó, 2016, amigo nosso aí fez uma campanha grande e nem era pra uma marca tão, tipo, pá. Quem? Não dá pra falar, né? Não dá pra falar. Não dá, porque eu vou falar o valor que foi. Conhece? Todo mundo conhece. Aí ele falou assim, ó, Igor. Falei, mano, curiosidade, tá? Ele falou, um milhão. E um milhão em 2016, Mítico? Eu falei, é sério? É que um milhão em 2016 era dinheiro. Um milhão pra você em 2016 era muito mais. Porque você não tinha porra, amigo. Você é louco, um milhão em 2016? Eu não tava aqui agora. Você é louco. Sei lá, eu tinha perdido tudo já e sei lá. Mano, eu tinha feito muita merda. Mas o lance foi que o cara falou assim, ó, um milhão. E tipo, não foi uma puta entrega. Não? Ele só foi, tipo assim, ele fez uma diária no lugar que ele precisava fazer. Não teve nada no canal dele. Nada. Puta que pariu. Aí eu falei, caralho. Mas também tava num momento espetacular. É esperto esse cocielo, né, Brasil? Não foi ele. Né, Brasil? Escreve aqui quem quer que eu fiquei curioso. Caramba, mas você mostra pro... Não, mostra aí, eu não vou falar. Você mostra pro Rafinha. Rafinha vai falar. Não, eu não vou falar. Pera aí. Não vou falar. Merece, merece. Merece. É bom, né, o menino? Jovem criativo. Merece. Merece. E outra, posso te falar uma coisa? Esse cara, infelizmente, não pode falar o nome, porque tu já começou com esse papo. Mas eu achei... É, eu acho que não pode falar porque... É teático falar. É porque você falou a cifra. Se eu tivesse dito muito dinheiro, eu poderia dizer. Mas porque tem uma história com esse cara que é muito interessante, que é o seguinte. Teve uma vez que cotaram ele pra uma campanha, que era uma grana, tipo, assim, 60 mil reais. Era uma grana muito boa. E ele falou, não vou fazer, porque eu mereço 100. E qualquer pessoa que não tá acostumada com o mercado de influenciadores... Eu teria feito por 15. Eu teria provavelmente feito por 15, 20 também. Provavelmente... Os caras olham e falam assim... Brother, é só você postar um negocinho. É só você botar dois, três stories. Então, esse cara é um cara que ele já sabia o valor do trabalho dele, mesmo sabendo que... Não, não é muito trabalho. O cara que trabalha produzindo conteúdo sozinho, trampa pra caralho e edita e vai, produz e faz. Então, assim, o cara fazer uma ação publicitária não é muito trampo. Então, o cara tem que saber o valor dele, porque senão o cara não ganha dinheiro absolutamente nenhum. Demorou muito tempo pra galera de internet entender que, olha, não, não, só um pouquinho. O que eu tenho é muito grande. Já viu o Júlio discutindo com o youtuber por conta disso. É isso. O Júlio falou assim, mano... Certo ele. Você vale mais. Você fazendo por isso, você fode todo mundo, mano. Exatamente. Vamos combinar, conversa, mano. Não faz, não faz... Tipo assim, os caras têm dinheiro, mano. Porque o mercado se aproveita do cara, o cara se aproveita pra ganhar o dinheiro, porque como ele cobra muito mais barato, ele acaba pegando mais que os outros, mas fode o sistema. Só que a galera de casa pode achar que agora a gente tá falando assim, olha esses caras, deixou de fazer um negócio de 60 mil reais. Só que, mano, é do jeito que nós ganhamos dinheiro, mano. Qual o problema de ganhar dinheiro? Então, mas é que no Brasil tem problema, né?